Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, canal de culinária, Manual do Churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Vocês pediram, hoje vão fazer o tradicional macarrão alho e óleo no disco de arado. Vocês vão adorar, coisa top, simples de fazer, uma receita clássica, né? Você é inscrito ou inscrita? Não? Não! Então se inscreva, porque é todo dia! Michael Jackson! Não, né? Não, definitivamente! O importante é ser feliz, vem ser feliz junto com a gente aqui. Então vamos lá, né, direto pra receita agora. Pessoal, nós vamos usar uma cabeça de alho pra 500 gramas de macarrão, tá? Aqui eu descasquei aqui, ó. Aí eu tava até fazendo, porque a mulher falou assim, não, não, para aí, você tem que mostrar o pessoal como é que é que faz. A gente tem que fatiar o alho fininho, assim que a gente fala filetado, né? É isso aqui, ó. Aí vai tirando os filetinhos do alho, assim, ó. Cuidado pra não... Enfim... Pegaçar o dedo, tá? Tá vendo? Aí, ó, você fatia bem fininho. Não pode ser macerado, tem que ser desse jeito aqui. Porque ele precisa soltar o sabor quando você tá dourando ele ali, tá bom? Daqui a pouco a gente acaba fora das câmeras, acaba de filetar aqui. É... O que que acontece? Com relação ao tipo de macarrão, você pode usar qualquer tipo de espaguete. A variação é entre o número 5 e o número 8. Nessa casa aí você pode usar qualquer um, tá? Evite usar espaguetes muito finos ou muito grossos, tá? Eu vou usar aqui hoje o espaguete número 8. Aí é outra situação. Aí é só a questão de informação aqui mesmo. É... O mais indicado é a gente usar aquela massa grano duro, tá? Por quê? Porque ela... Ela fica mais firme e não desmancha, não fica grudando na panela, na frigideira ou no disco. Mas se você não... Não conseguir comprar esse tipo de macarrão, você pode usar o convencional aí. Não tem problema. Só deixar ele mais al dente, tá bom? Pessoal, aqui ó, colocamos a água pra ferver na panela que tem 3 litros de água. Pessoal, aqui nesses 3 litros nós colocamos 3 colheres de sopa de sal. Eu gosto de usar mais esse sal de parrija, tá? Até pra fazer churrasco e pra cozinhar também. Se você for utilizar o sal fino, aí tem que colocar menos. Coloca lá uma colher e meia mais ou menos, tá bom? Aqui ó, qual que é o segredo? Não usa óleo, viu? É só a água e o sal aqui nesse momento. Você vai segurar ele aqui assim no meio, ó. Desse jeito aqui. Dá uma rodadinha assim com a mão, ó. E joga aqui e solta assim, ó. Aí como a panela é grande, pessoal, ele já foi caindo aqui. Você deixa agora que ele acabe de escorregar para dentro da panela aí. E nós vamos usar uma pinça aqui culinária pra mexer aqui de vez em quando. Pra não deixar ele ficar grudado no outro, tá bom? É, vai ficar aqui depois que ele descer totalmente, nós vamos deixar aqui por 8 minutos aqui em água fervente. Sem tampar. Aqui ó, é 8 minutos e meio, né? 9 minutos, tá soltinho. Aí eu gosto sempre de experimentar um assim, ó. Saber se tá o al dente legal, né? Perfeito. Agora nós vamos tirar aqui a panela e não vai filtrar o macarrão. Não vai secar, vai ficar aqui dentro da panela. Como nós estamos usando o grano duro, ele pode ficar aqui mais um pouquinho que ele não vai passar do ponto até a gente iniciar a preparação aqui no disco, tá? Pessoal, nós estamos usando o disco, mas vocês podem usar a frigideira, tá? Não tem problema não. O disco aqui facilita pra gente. Coloquei 8 colheres de sopa de azeite de oliva, tá? Que equivale a aproximadamente 120 ml. Já vou pegar o alho aqui que a gente picou. Que filetou, na verdade. E já vamos jogar aqui pra frigideira. Ou, pra frigideira. Jogar aqui pro disco de arado, tá? Aí pessoal, qual que é o segredo aqui? Você vai dourar o alho, mas tem que ficar atento pra não deixar esturricar, queimar, né? Porque senão ele deixa de ser alho e óleo e vira alho e turrão, né? E carvão. Beleza? Aí quando ele começar a ficar douradinho e murchar, a gente vai reduzir o fogo e já vem com macarrão. Pessoal, aqui ó, com pouco, tem menos de um minuto e já começa a ficar esbranquiçado, tá vendo? E o cheiro que já libera aqui é delicioso. Aí já vamos reduzir o fogo. Esperar só mais um pouquinho pra dar uma douradinha e já vamos entrar com o nosso macarrão, tá? Aí gente, nesse ponto aqui ó, já vamos entrar com o macarrão. Aí aqui agora é o seguinte, você vai pegar a espátula aqui ó, e vem com ele assim mesmo, molhado ó, tá tudo isso. Com a aguinha e tudo mais. Aí vamos misturar e vamos completando. Chegar um ponto que você achar que tá muito calor, desliga o disco e continua mexendo, tá? Pessoal, agora vamos desligar o disco, tá? E, ah, isso aqui é opcional, tá? Eu tô usando aqui cebolinha verde, aí nós picamos na tesoura. Aí você joga aqui por cima assim ó, tá? Ok. Mas não pode ter muito, porque a cebola não pode sobressair no gosto em relação ao alho, tá? O alho tem que sobressair aqui, o sabor do alho. Mas o fato de sobressair o sabor do alho não pode incomodar, tá bom? Aí ó, só mais um pouquinho. Tá pronto o nosso alho e óleo aqui no disco de arado. Agora vamos degustar essa maravilha, né? Aí agora pessoal, vamos fazer o que? Vamos degustar essa maravilha, né? Ó, maravilha, hein? Dá uma misturadinha aqui. Vamos lá. Aí. Lindo, né? Vamos agora experimentar essa maravilha. Experimentar aqui essa maravilha, hein? Hummm. Hummm. Vamos lá. Hummm. 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 Tem condição, trem desse, não. Hummm. E delícia. Eu amo macarrão, então sem comentários, né? Pessoal, receita simples, você consegue com poucos ingredientes fazer um prato tradicional, que é tradicional no Brasil e no mundo. Muito, muito top. Esse tipo de macarrão, o grano duro, ele realmente deixa um mal dente que fica macio, mas fica firme, ele não fica desmanchando. Mas isso é uma opção, né? Você pode colocar qualquer tipo de macarrão, sem problemas, tá? Top das galáxias. Espero que tenham gostado da receita. Compartilhe, coloque nos comentários pedindo outras receitas aí pra gente, tá? Indique o nosso vídeo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, seguidores e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão. Vou deixar aqui outras receitas pra vocês, tá? Vai ficar aqui, ó, uma macarronada com queijo no disco de arado. Top das galáxias. Essa aqui também é muito top, tá aqui pra vocês. Do lado do Deká, nós vamos deixar uma bacalhoada no disco de arado. Receita incrível, tá aqui pra vocês. Aqui nós vamos deixar um fígado acebolado com giló no disco de arado. Receita muito, muito top, tá aqui pra vocês. E aqui, ó, nós vamos deixar uma outra receita muito top no disco de arado. Uma picanha com a mandioca. Top das galáxias, tá aqui pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Tchau!